Salve guys, a gente tá aqui no Grounded, por que guys? A gente teve alterações a princípio no Grounded e a gente aí teve a reformulação, né, e talvez o reset do laboratório, porque vocês lembram, eu já fiz o laboratório, já fiz as paradas de senha do laboratório, e vindo pra cá, né, no caminho do laboratório, eu percebi que a porta lá de baixo não tava aberta, eu pensei, porra, resetaram o laboratório, né, véi, e guys, realmente, pra mim o laboratório tá resetado, não sei se pra vocês está, mas acredito que eles tenham resetado pra adicionar mais coisas pra gente encontrar no jogo, então beleza, já cheguei aqui, vocês vão chegar na mesma forma que eu, quando vocês subirem lá pela árvore, vocês entrem naquela parada de análise, vai ter o primeiro arquivo lá, tá, porque o jogo tá dando diversos arquivos agora, eu não me recordo de ter tantos, ele me deu esse arquivo primeiro, depois, quando você pega a primeira tirolesa, você volta um pouco pra trás, e do seu lado na árvore, vai ter uma nova entrada com alguns robozinhos pra você matar, lá vai ter o segundo arquivo, seguindo em frente, depois de algumas tirolesas, você vai encontrar um novo arquivo, e, em outra parte do laboratório, você vai encontrar outro, então a gente tá cheio de arquivos pra encontrar, qual que é a treta, guys, a gente tá aqui pra liberar novamente a senha, e eu vou atualizar pra vocês, pra quem não sabe, né, liberar a senha e tudo mais, a gente vai fazer essa atualização pra vocês, tá, vocês podem vir aqui, bem de boas, cortar essa, essa teia, vou tentar ser o mais breve possível, tá, eu recomendo vocês matarem essas aranhas maiores, as pequenas são até de boas, mas as maiores são mais chatinhas, então eu recomendo vocês as matarem, tá bom, E, guys, a gente tem quatro partes de senha, pra quem não sabe, tá bom, a primeira tá aqui, tá, essa aqui é a primeira senha, esse é 58, tem a rabiscada, 58, vocês vão pra essa segunda porta, quebrar rapidão aqui, ó, fogadão, fogadão pra quebrar mesmo, a gente corre pra cá, a gente já vai ter alguns robôs, lembrando que esses robôs dão wall signs, tá, dependendo da sua dificuldade, acredito que o número de wall signs seja diferente, então, fique à vontade pra matar eles e coletar esse wall signs, a gente pega essa segunda aqui, né, essa segunda portinha, porque a gente tem várias opções de lugares pra ir, a gente já mata aqui o robôzinho também, tá mais, e, guys, muito cuidado agora, tá, porque vocês vão cair inevitavelmente, a gente vai pegar essa tirolesa, só que essa tirolesa vai derrubar a gente ali, ó, na teia, e a gente pula e pega ela de novo, tá, então, vou pegar aqui a tirolesa, ó, pronto, vou cair na teia, olha pra cima, pega ela de novo, vai cair de novo, você vem aqui, e, pá, usa de novo a tirolesa, usei a tirolesa, tenho mais uma parte de senha, e a gente chega, pô, falta uma senha agora, como é que a gente pega ela, uma não, né, se não me engano, duas, tô loqueando, vai te sobe, vai subir, como é que nós subimos, a gente pode eu subir por aqui, ou, por dentro, eu vou acabar preferindo subir por aqui, guys, só que eu tô sem o dente de leão, então, se eu cair, eu tô bem lascado, essa aqui, ela vai pra uma parte interna, tá bom, pra gente poder subir novamente, existem essas duas escolhas, tá, dois lugares ali pra subir, os dois vão dar no mesmo lugar, então, não faz muita diferença assim, aqui é o esquema, guys, a gente vai lá pra cima agora, que é essa localização aqui, ó, ó, que chato, ó, que é grudando em mim, vou reter, a gente vem aqui pra cima, que é tipo um depósito, ó, vocês podem ver, tem tipo um depósito, e aqui a gente vai ter a oportunidade de pegar mais uma tirolesa, matar as aranhas, e aí a nossa ideia é cair ali, ó, ali no meio, então, lembrando, aqui no Xbox, é o RS, que você se solta, pá, me soltei, vou pegar o Raw Science aqui, e, pum, cai aqui dentro, cai aqui dentro, peguei mais uma senha, então, ao total, a gente já pegou, acho que, três senhas, né, a gente pegou a do meio, a da ponta, e acredito que é essa aqui, e aí, guys, é o seguinte, a gente tem duas portas, que a gente pode seguir agora, a porta da esquerda, e a porta da direita, a ideia é que a gente libere as duas, tá bom, a gente tem essa porta aqui, tá fechado com as teias de aranha, a gente pode vir aqui, pá, quebrar com o machado, liberar a porta, vou lá pro outro lado agora, porque lá no outro lado a gente também tem, oi, aranhinha, você quer tomar dano? Obrigado, isso aí, valeu, tamo junto, a gente tem mais uma porta aqui, que também tá fechada, então, pá, destrancamos essa porta também, e, guys, é o seguinte, vocês podem vir aqui de novo pro meio, e a ideia é vocês pularem nessa tirolesa aqui, ou vocês podem pegá-la aqui também, ó, só tenha um cuidado que eu digo pra vocês, aquela, aquela Blueberry da vida ali, eu esqueci o nome disso agora, ela vai ficar na frente de vocês, então, recomendo vocês acertarem com uma flecha, alguma coisa do tipo, pra você derrubar ela, coisa tirolesa, que vai passar tranquilamente, e, bom, pegando aqui você vai ter essas aranhinhas chatas, mas, se você tiver martelão 3, que eu já ensino pra vocês como é que faz aqui no canal, né, se vocês olharem, tem uma Bleach Grounded aqui no canal, ela tá completinha pra vocês, bom, peguei já aqui, e nós temos a última parte de senha, pegamos a última parte de senha, e a gente já pode vir aqui, ó, desbloquear mais um local, e desbloqueando esse local, a gente já sobe tranquilamente também, eu tô sendo bem rápido, pra vocês não, não terem dúvidas, e vocês também não ficarem esperando, né, igreja, porque é meio chato, vocês ficarem ali esperando, mil vezes eu dar mil voltas e tal, então, tô sendo bem didático, acredito pra vocês fazerem esse laboratório o mais rápido possível, bom, chegamos aqui, já estamos com todas as partes de senha, já vamos colocar no computadorzinho, conectamos a rede, ó, controle da rede elétrica, acesso concedido, e a gente tem algumas coisinhas aqui, ó, H1, H2, H3, H4, a gente libera essa sala, nessa sala a gente tem esta alavanca, que aparentemente libera a porta lá de baixo, tá, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre essa alavanca, e a gente tem uma máscara de gás, estragada, e também a gente tem, essas outras arquivas, se vocês olharem, a gente tem aqui, ó, cada arquivo de senha, e a gente tem mais notas no grado, a gente vai fazer o que? A gente vai dar esse chipset pro Burgo, pra gente pegar mais coisas com ele, eu não lembro se esse chip do Burgo já existia, tá, porque eu já tinha feito o laboratório, e ele resetou, lembrando, o laboratório resetou, não sei porquê, mas, eu vou dar um teste com esse chip do Burgo, pra ver se a gente tem alguma novidade, eu trago pra vocês também, mas, mas, guys, basicamente, é isso, tá, se vocês quiserem, vocês podem olhar o laboratório lá de cima também, ó, vamos lá, o seguinte, eu vou cortar o vídeo rapidão, pra que a gente vá lá no laboratório lá de cima, ver se tem alguma coisa diferente lá, já que essas atualizações incessantes, acabaram mudando algumas coisas dentro do jogo, inclusive colocaram luzinhas de Natal na casa, né, a gente vai tentar subir lá em cima, lá em cima, pra ir no laboratório, ver se tem alguma diferença naquele laboratório lá do topo, ó, se vocês estão vendo, ele tá lá em cima, ele é meio chatinho de chegar lá, porque é pelos galhos de árvores e tudo mais, mas, eu vou dar um cortezinho pra vocês pra gente ir lá, eu não posso ser o único que se senta cansado, é hora de pegar o rio, bom guys, eu já voltei, infelizmente o laboratório não teve mudanças, então eu não vi, por que mostrar pra vocês, porque realmente não tinha mudança alguma, naquele laboratório lá de cima, bom, como eu voltei, eu voltei aqui embaixo, porque né, já tinha anoitecido e tudo mais no jogo, ia ficar difícil a visibilidade, então eu voltei aqui embaixo, só pra mostrar pra vocês, que agora essa porta aqui de baixo, ela deve tá aberta, tá bom, a gente deve ter já essa porta aqui embaixo aberta, pra que você possa subir por aqui, pro laboratório, que é mais fácil, ó, vocês podem ver que ela tá aberta, é o que a gente meio que acaba fazendo lá em cima, com aquele botão, né, com a alavanca, acredito eu que era aqui, né, que ele mexe, e a gente já tem essa abertura de porta, então você pode ficar indo e voltando, na hora que você quiser, acredito que futuramente a gente tenha uma aranha gigante aqui, pra gente combater, né, se você olhar algum dos trailers, que já saíram do Grounded, aparentemente é esse o local, mas galera, espero que eu tenha ajudado vocês, né, essa atualização um pouco mais rápida, de como abrir o laboratório, espero que eu tenha ajudado vocês, agradeço a todos, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações, comenta aí embaixo o que você espera futuramente do jogo, e segue a gente na Twitch, que eu devo retornar com as lives lá, assim que der, tá guys, então segue a gente lá, twitch.tv.com, link tá sempre aqui na descrição, dos vídeos, tá bom, então agradeço a todos vocês, e é isso, valeu, falou, e fui. Tchau,